Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, hoje eu decidi gravar o meu final de semana pra vocês Eu sei que vocês gostam bastante de vlog né, porque a gente fica mais próxima, mais íntima E eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha vida mais off né, final de semana eu costumo ficar mais off, descansar E hoje eu vou no salão, vou dar uma mudada no visual, então acho que vocês vão gostar de acompanhar também E eu amo gravar vlog, eu amo compartilhar assim a minha rotina com vocês e é isso, bora lá Bom gente, sexta-feira, 11 da manhã, agora de manhã eu e minha irmã fizemos uma corrida, por isso que eu estou assim com roupinha de academia E aí agora antes do almoço eu decidi fazer as minhas unhas, eu tirei as unhas postiças que eu tava, porque elas já estavam soltando E aí eu deixei elas descansarem um pouco e agora eu vou fazer de novo Eu mesma que estou fazendo tudo aqui em casa mesmo, tirando cutícula, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link nos cards Em que eu conto mais sobre as unhas postiças, quais que eu uso, porque que eu comecei a usar, quais foram os benefícios que eu vi nelas Enquanto eu faço as unhas, eu vou começar a assistir a segunda aula de psicologia das cores, que a Célia Leite lançou Eu fiz a primeira e gostei demais e aí agora eu vou fazer a segunda, que é mais completona E é isso, eu amo fazer as unhas e ouvir alguma coisa, assistir alguma aula, fica a dica aí pra vocês Acabei de tirar a cutícula Ai, eu ranquei um bifezinho aqui Eu faço isso direto Enfim, o almoço ficou pronto, vou almoçar e depois eu volto Voltei Minha mãe fez um peixinho de molho, que ela faz assim, que vai no forno com leite de coco Nossa, tá uma delícia Agora eu vou terminar aqui, colar as unhas e vou assistir um pouco mais da aula Eu tô fazendo essa aula, primeiro porque eu já tava louca pra fazer, ela lançou tem um tempinho E eu gosto muito de estudar sobre isso E segundo porque a gente vai fazer uma live juntas hoje, daqui a pouco, às 1h30 São 11h40, então eu vou terminar as unhas, assistir aqui o que der pra assistir E depois eu vou me arrumar pra nossa live juntas, né, eu e Célia Queridíssima Célia Leite Vamos lá então, cadê meu fone, gente? Tava aqui na minha cara Então é isso, partiu terminar Unhas feitas Eu passei esse esmalte que se chama Carmin, da marca Nath Tô gostando muito Passei uma camada fininha, depois passei um óleo secante e pronto Daí seca bem rapidinho, já tá pronta E agora eu vou tomar um banho e me arrumar pra live Pronto, banho tomado, vou fazer uma make rapidinha Pra aproveitar esse coque aqui que eu tava E é isso E agora eu vou tomar um banho e me arrumar pra você Make pronta Fiz a make básica de sempre Agora eu vou ajeitar esse coque Passar um gelzinho aqui, fazer um baby hair Trocar de roupa, organizar o cenário Pra fazer a live e bora correr Porque a live é 1h30 e já são 1h10 Bora Gente, fiz a live Foi muito legal Tá disponível lá no meu Instagram Arroba ApenasNStore Depois eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre isso E agora eu estou indo no Salão Dondoca Que fica aqui no Naí Muitas de vocês já conhecem Já fui lá várias vezes Sempre cuido dos meus cabelos por lá É um salão especializado em cabelos cacheados Crespos, ondulados E hoje eu vou fazer uma hidratação Hidratação em unhas Cabelo é lê 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 Você nunca viu, né mãe? Dá oi Oi, oi Aí eu vou fazer uma hidratação Hidratação E depois eu vou fazer uma escova no meu cabelo Gente, eu falei com vocês que eu tava afim de dar uma mudada no visual E eu decidi fazer porque assim O calor tá chegando E se eu deixar pra fazer mais pro final do ano Eu não aguento Porque aí vem chuva, vem calor Não tem paciência pra ficar com o cabelo escovado Então eu acho que ainda tá com um climinho assim Que dá pra... Nossa, parece que agora tá quente com boa Tá Não, mas tá de boa De noite tá fresquinho ainda Senão eu fico suando assim, sabe? Ai... Mas enfim, eu tava com muita vontade de fazer A última vez que eu fiz, eu mesma fiz, né? Tem vídeos aqui no canal também Vou deixar nos cards O resultado não ficou muito bom Assim, não durou muito, sabe? E é isso Estou indo lá Vou mostrar tudo pra vocês A hidratação O que a gente vai usar O que vai fazer E é isso Gente, estamos aqui já lavando o cabelo Né, Gabi? Isso Oi Gabi, conta aí o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer no cabelo da Ana É uma etapa de reconstrução Que é pra repor massa Pra quando o cabelo tá bem seco Sem brilho Quebradício Essa etapa de reconstrução ajuda bastante E é isso aí, gente Eu vim achando que eu iria fazer uma hidratação Só que a Gabi analisou aqui o meu cabelo Me perguntou o que eu tinha feito por último, né? Nas últimas semanas e tal E aí ela me recomendou fazer uma reconstrução Então o legal aqui da Dondó que é isso, né? Elas analisam o seu cabelo Perguntam o que você tem feito Quais produtos que você tá usando Pra fazer o tratamento que mais vai dar certo Nossa, mas eu vou ficar linda, gente Vocês vão ver Tá todo mundo batacitada Eu morri, né? Não, você vai te atar Ainda fiquei com a franjinha Olha só que charme Gabi, conta pra gente qual foi a máscara que a gente usou A gente usou a Wave da Canoa Que é uma máscara reconstrutora Que tem aminoácidos e proteínas vegetais Ela é ótima pra repor massa capilar Quando o seu cabelo tá bem opaco Sem brilho Ela vai te salvar Eu amo essa máscara, gente Já usei ela outras vezes Inclusive já indiquei pra vocês aqui no canal Eu vou deixar o link de todos os produtos Que a gente tá usando aqui na descrição Gente, já vamos começar a escova E a Gabi tá aqui aplicando um protetor térmico Nossa, muito cheiroso Qual que é esse? É da Mina Cosmético BioLX, Cristiana Gente Gente, acabei de chegar em casa E eu amei a escova Nossa É muito bom mudar o visual de vez em quando, sabe? Eu gosto Eu vou só aplicar um pouquinho mais de óleo Porque o meu cabelo já sugou muito rápido O óleo que a gente aplicou lá E acho que já tá precisando de mais um pouco Vou usar esse óleo aqui da Vela Que é o Oil Reflections O cheiro dele é perfeito Nossa Que cheiro, gente Eu usei ele ontem No meu cabelo Quando tava natural mesmo, né? E eu curti demais Ele deixa o cabelo muito cheiroso Por muito tempo E dá um brilho incrível Aqui eu estou sem a luz da penteadeira Mas já dá pra perceber um pouco do brilho, né? Vou mostrar o meu look de hoje pra vocês Vem cá, gente Grandes mineradores e atenção nos sabores das montanhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Sábado por aqui, bom dia vlog da Ueli. Oi vlog. Gente, nós estamos indo lá no apartamento pra olhar algumas coisas do armário. A gente vai fazer um orçamento de armário e minha mãe e minha irmã vão lá também. Conhecer agora, depois que deu uma arrumada lá. Isso, porque elas não tinham visto tipo o forro, né, o piso. O piso você viu? Não, né? Não, pessoalmente não. Pessoalmente não. Elas vão lá, gente. Tá sujo, gente. Vocês não reparam a bagunça não, viu? Mas vamos lá. Então, eu tô falando que você vai dar um oi aqui. Oi, gente. Também vou lá. E é isso aí. Vamos lá. Música 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 Almocinho na casa da sogra. Dá um oi. Fiz bolinho de arroz para a Lídia. Gente, já almocei, já estou em casa. Mostrei o meu look de hoje pra vocês. Eu gosto muito desse macacão. Ele é super confortável e bem fresquinho, assim, também. Bem mais larguinho, né? Mais soltinho. Então, fica super fresco. Agora, eu vou tomar um cafezinho pós-almoço. Eu tô tentando reduzir a quantidade de café que eu tomo. Assim, eu não tomo uma quantidade absurda, assim. Por mais que eu goste muito, sempre poste, né, alguma coisa sobre café. Às vezes, passava a impressão de que eu tomava muito. Mas eu tomo. Não tanto quanto parece. Mas eu tô tentando reduzir um pouco mais. Então, eu tô pegando xícaras menores pra tentar tomar menos, sabe? Pra reduzir um pouco mais. E é isso. Peguei meu computador aqui. Porque, assim, sábado à tarde, dá vontade de tirar um cochilo. Eu não sou muito de dormir à tarde, principalmente meio de semana. Nunca durmo. Às vezes, no final de semana, eu tiro um cochilo, assim. Mas não é muito a minha praia. Aí, eu cheguei aqui em casa pensando, hum, acho que vou tirar um cochilo. Aí, depois, passo à vontade. E aí, eu vou fazer umas coisas aqui no computador. Mas não é coisa de trabalho. Porque hoje eu tô mais off, né? Eu vou ver uma coisa aqui que é relacionada a casamento. É isso. Eu vou ficar aqui, ó, mexendo. E vou terminar de tomar o meu café. Gente, minha irmã ganhou esse bolo de chocolate. Da Letícia Ribeiro. Daqui de Nair. Ela faz várias coisas, assim, bem gostosas. Eu vou pegar um pedacinho aqui, né? Porque tá com a cara bem boa. Nossa, eu baguncei o bolo todo. Pera aí. Muito bom. Delicioso. Gente, eu tava organizando algumas coisas aqui no computador. E deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu sei que muitas de vocês que me acompanham aqui no YouTube já me acompanham lá no Instagram. Mas eu sei que outras não. Então, eu quero dar a dica pra vocês do meu curso Instagram de personalidade. Muita gente tava me perguntando como que eu cuido do meu Instagram. Como que eu me organizo, como que eu alcancei um público fiel por lá, como que eu edito as minhas fotos, como que eu tenho criatividade, né? Pra produzir os conteúdos. Enfim. Então, eu lancei, né? Algumas aulas no decorrer desse ano. Muitas de vocês fizeram. Foram mais de 8 mil vendas, né? Mais de 8 mil inscrições nas aulas. E eu fiquei muito feliz em ver os frutos na vida de vocês. E decidi lançar um curso mais completão. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês no vlog tudo que tem dentro do curso. Que eu acho que vocês vão gostar bastante, assim, de ver o que que tem por dentro. Quais são as aulas, os materiais de apoio. Vou fazer um tour pelo curso aqui em Instagram de personalidade pra vocês verem melhor. Lembrando que o curso custa apenas R$159,90. Você pode dividir em 12 vezes. Tem 7 dias de garantia, né? Você pode testar por 7 dias se você não gostar. A gente devolve dinheiro. É um custo-benefício que você não encontra por aí no mercado. Eu realmente quis fazer algo bem diferenciado, assim, pra que muitas de vocês possam fazer. E, de fato, aprender, né? Eu abro tudo, assim, conto todos os meus segredos do Instagram pra vocês. Tudo aquilo que, sabe? Não são dicas clichês, coisas que eu tirei da minha cabeça, que a gente ouve por aí, sabe? Não. São coisas que eu realmente já apliquei e aplico no meu perfil. Pra eu poder crescer, ter um público fiel, ter um Instagram relevante, com conteúdos criativos. Então é isso. Vou fazer o tour aqui pra vocês conferirem tudo, tudo mesmo. Ah, gente. Esqueci de falar. Abri aqui pra mostrar pra vocês. E tem uma aula, que vocês vão ver aqui, que é só sobre como ganhar dinheiro com o Instagram. Eu compartilho com vocês 10 formas de como ganhar dinheiro através do seu perfil. Mesmo que você tenha um perfil pequeno, né? Mesmo que você não tenha muitos seguidores. Eu realmente abro, assim, a cabeça de vocês. Bora lá. Ó, quando você abre o curso, né? Quando você faz login, você já dá de cara com o módulo 1. Aqui temos essa aula de introdução, que eu conto um pouquinho mais do meu trabalho. E dou dicas de como aproveitar melhor o curso. Tá bem legal. Aí, no módulo 2, temos aquelas 3 aulas que eu já lancei. Como ter um feed de personalidade. Ó, 1 hora de conteúdo. E tem o material bônus. Gente, os materiais bônus estão muito legais. Vou mostrar pra vocês algum deles aqui, peraí. Depois temos a aula sobre como aumentar o engajamento no Instagram. São mais de 10 dicas, 10 formas que você pode subir o engajamento do seu perfil. Temos o material bônus. Depois a aula, o manual dos stories, que foi a terceira aula avulsa que eu lancei esse ano, né? Material bônus, material de apoio. Vou mostrar o material de apoio dessa aula, pra vocês verem que legal. Olhem só o material de apoio da aula de stories. Eu dou várias dicas. Tá super completo, ó. Coloco várias referências pra vocês. Aí, depois, temos essa aula de planejamento de conteúdo. Eu conto pra vocês como ter organização, criatividade e constância no seu Instagram. Eu conto quais as ferramentas que eu uso pra me organizar, pra montar um cronograma de postagens. E dou dicas pra vocês sempre terem criatividade. Temos o material de apoio também. Essa aula tem uma hora de duração. Sério, eu acho que essa é minha aula favorita, viu? Porque aqui eu conto muitos dos meus segredos, tudo aquilo que me fez chegar até aqui. Eu acho que essa é minha aula favorita. Depois temos essa aula sobre como aproveitar melhor cada ferramenta. 50 minutos de aula, eu conto a diferença entre o IGTV, o Feed, o Stories, o Reels e as lives. E dou dicas sobre como aproveitar melhor cada ferramenta. Qual conteúdo que performa melhor em cada uma delas. Então, às vezes, você faz um conteúdo pro Reels que poderia ter funcionado mais no Feed e vice-versa. Enfim, dou várias dicas. E tenho material de apoio também. Depois, a aula muito, muito, muito legal sobre como ganhar dinheiro com o Instagram. Tanto pra quem não ganha dinheiro ainda, quem não viu nenhuma forma de monetizar o seu perfil. Quanto pra quem já ganha dinheiro, mas quer aumentar a sua renda, né? Eu conto 10 formas que você pode fazer pra ganhar dinheiro através do seu perfil. Tem dicas, assim, sensacionais. Sério, essa aula aqui é utilidade pública, assim. Todo mundo tinha que fazer. Eu vejo que muita gente cria expectativa só com fazer público, empresa. Mas esquecem que existem muitas outras formas de ganhar dinheiro lá no Instagram. E aí, a tão esperada aula, né? Do passo a passo de como eu edito as minhas fotos. Eu conto pra vocês, ó, como que eu edito, quais aplicativos que eu uso, os filtros que eu coloco. Mostro tudo pra vocês. E aí, gente, que temos aulas com convidadas incríveis. Temos essa aula com a Jolene. Ela conta a experiência dela de como que ela venceu a timidez e a vergonha. E dá várias dicas, assim, ó, super pontuais, super práticas. Pra vocês colocarem em prática e driblarem todos esses desafios do começo. A Jolene é especialista em vendas no marketing digital. E ela dá várias mentorias, consultorias e tem ajudado muita gente. E ela deu uma aula, assim, simplesmente maravilhosa pra vocês. Temos também a aula de comunicação estratégica com a Leandra Santana. Ela é especialista em criação de conteúdo. Eu gosto muito do trabalho da Leandra. Eu aprendo muito com ela. E ela contou pra vocês sobre como ter uma visão estratégica pro seu Instagram. Como se organizar. Como atingir os objetivos que vocês querem. E temos também essa aula de dicas de fotografia com a Amanda da Sala Criativa. A Amanda trabalha com mídias sociais. É fotógrafa. E contou vários truques pra gente de como melhorar as suas fotos. Como fazer as suas próprias fotos, né? E ter mais qualidade através delas. E aí, no módulo 4, eu coloquei uns bônus aqui pra vocês. De lives que eu já fiz sobre Instagram, sobre engajamento, sobre personalidade. Tem várias lives aqui que eu já fiz lá no meu Instagram. E aí, como bônus pra vocês, eu deixei tudo aqui, ó. Vocês podem assistir com muito mais facilidade. Podem assistir na Velocidade 2, né? Que aqui no Hotmart vocês têm essa opção. Então, tem muito conteúdo legal. Como atrair um público fiel. Engajamento e personalidade. Como ter organização e constância. Psicologia das cores. Como perder a timidez. E respondendo dúvidas sobre feed e engajamento. Eu quero aproveitar esse vlog pra agradecer o carinho de vocês. Agradecer a todo mundo que já tá dentro do Instagram de personalidade. Que já tá fazendo. Que já tá colocando as dicas em prática. E que tá me mandando vários depoimentos incríveis. Vou colocar alguns aqui na tela pra vocês verem. Eu só tenho a agradecer mesmo a vocês. E que ainda não adquiriu. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu espero vocês lá. Oi, gente. Estou aqui me arrumando. Hoje de manhã eu nem mostrei minha maquiagem pra vocês. E também nem mostrei a que eu fiz agora. Porque muito básicas, né? Essa daqui tá praticamente igual a de ontem. E a de hoje foi tão simples que nem tinha nada demais pra mostrar. Mas é isso aí. Agora eu tô aqui me arrumando. Eu vou dar uma retocada. Eu vou dar uma retocada aqui no meu cabelo. Hoje cedo eu arrumei assim mais ou menos. Mas foi bem... Foi nada demais. Agora eu vou dar uma retocada. Porque realmente já perdeu todos os cachinhos que eu fiz lá na Dondoca ontem. Tô aqui escovando o meu cabelo. Essa escova é a que vem no kit da Blow Gums. Vou só passar aqui um pouquinho na frente, né? Porque quando toma banho acaba que vai molhando. Então eu sempre gosto de retocar aqui assim na frente após o banho. Por isso que o cabelo estragava tanto quando eu fazia chapinha, né, gente? Porque aqui é uma vez ou outra, né? Que eu tô fazendo. Aí eu vou e retoco e tal. Aí você pensa... Eu que fazia chapinha sempre. Aí todo dia eu retocava. Todo dia a chapinha ali. Peguei aqui o modelador. Esse aqui que eu tô usando, gente, eu nem sei... Ele nem tem marca. Super antigo. Ele é médio. E é isso aí. Vamos lá. Gente, nenhum dos dois modeladores deram certo. Não gostei do resultado de nenhum. Acabei indo pros cachinhos com a chapinha mesmo. Tô realmente retocando. Cachos igualzinho a gente fez lá na Dondoca ontem, né? Os cachos com a própria chapinha. Prontinho, gente. Terminei aqui. Nossa, eu não levo muito jeito pra isso. Mas acho que tá bom. Perdi total a prática. Mas eu também não fazia muito cacho quando eu alisava o cabelo, assim. Eu vou jantar no Gabriel. O look, gente, eu coloquei um look básico, mais arrumadinho. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês no espelho. E agora eu estou na dúvida se eu faço um penteadinho ou não. Podia ter como ter um enquete, né? Pra vocês responderem agora. Daí eu já decidi. Amor, eu vou pra ver. Eu pus tantas espessarias e afrescos que você vai sentir um sabor mediterrâneo. Eu te digo. Eu te digo. Bom dia, vlog. Domingou por aqui. Fiz um rabo de cavalo. Mas não é esse que eu não gostei. Deixa eu ver se eu invento aqui. Acho que vou fazer ele um pouquinho mais alto. Hoje de manhã fomos à Santa Missa. E depois eu fui tomar café lá na casa do Gabriel. Que virou uma tradição de domingo. A gente toma café lá depois da missa. E agora vamos almoçar aqui em casa. Assar uma carninha. Um churrasquinho que a gente ama. A chapa já tá quente. A carninha já tá no fogo. Bora. Gente, uma coisa que eu gosto de fazer domingo à tarde é dar uma organizada na minha semana. Então eu vou ver aqui as tarefas que eu tenho pra fazer. Vou ver o que eu já vou fazer amanhã. Vou dividir as tarefas pros dias da semana. Pra eu não começar a semana muito perdida, sabe? Então eu gosto de fazer isso geralmente no domingo à tarde. Ou na segunda de manhã. Raras vezes eu deixo pra segunda porque... Senão eu já começo a semana assim meio perdida, sabe? Então eu gosto de fazer no domingo. Que eu aproveito que eu tô tranquila e vou organizando as coisas pra já começar a semana também de forma mais organizada. Então é isso que eu vou fazer agora. Oi gente, já tá de noite aqui. Me arrumei, fiz esse penteadinho. Ó, é super simples. Eu... Acabou que eu nem gravei. Mas eu só fiz duas tranças aqui separadas, sabe? Tipo quando eu vou fazer aqueles penteadinhos que eu faço no meu cabelo natural mesmo, sabe? Assim, com a trancinha. Eu fiz a mesma coisa. Só que aí ao invés de fazer o rabo de cavalo, né? Que eu faço aqui com o cabelo natural. Eu fiz esta trança. É um penteado aqui pra disfarçar. Porque a escova já tá quase vencendo. Amanhã eu vou lavar o cabelo. E o vlog vai ficando por aqui. Eu amei compartilhar com vocês o meu final de semana. Se vocês gostam de vlogs nesse estilo, cliquem aqui no gostei pra eu saber. E me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos assim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!